Sendo hoje um dia para homenagear o Dr. Rocha Melo e tendo ela, essa vida, tendo sido preenchida por inúmeras amizades da pintora Graça Moraes, que infelizmente não pôde estar aqui presente hoje, mas deixou uma nota em forma de um texto que escreveu da sua autoria, no sentido de homenagear também o Dr. Rocha Melo. Esse texto é intitulado Folha do meu Diário e vou passar a citar. Hoje, estranhamente, sinto o corpo relaxado e preguiçoso. Mergulhado entre almofadões e edredões, continuo na minha cama apesar das horas tardias da manhã. O ambiente do meu quarto é confortável e escuro. Não tenho vontade de enfrentar o mundo lá fora, cheio de obrigações e assuntos que me nervam, mas que estou obrigada a resolver. Ontem, mais uma vez, fui enfrentada com a morte, desta vez de um rapaz de 22 anos que, de uma forma brutal, sofreu um fulminante ataque cardíaco. Na capela, a mãe, o pai e a irmã choravam em silêncio e os seus olhares eram de uma profunda tristeza. A mãe acariciava a face do filho, já gelada, a mesma que beijou muitas vezes quando esta estava rosada, quente e cheia de vida. Não aguentei assistir às restantes cerimónias fúmulos. Todo o dinheiro do mundo valia para aqueles pais a vida do filho, mas a morte chegou impiedosa, cruel e nojenta. Sinto-nojo da senhora morte. Recordo o último encontro que tive com ela, na pessoa do meu querido doutor Rocha Mello. Nunca o tratei por António. Fiz sempre cerimónia. Para mim, era sempre o doutor António Rocha Mello. Recordo aquele dia, 2 de maio, e uma urna fechada, feita de linhas simples e modesta madeira. Era um objeto minimal, parecia uma obra de um designer de moda. Olhei e não acreditei que o corpo dele estivesse ali dentro, apesar da família e dos amigos estarem presentes para se despedirem. Imaginei-o antes, na sua espaçosa e agradável sala de jantar, a tomar um chá com bolachas, a sorrir com o seu inconfundível abrilho nos olhos inteligentes e curiosos. Depois desse dia, voltei ao Porto. Inaugurei três exposições e fiquei sempre à espera que aparecesse, porque ele era uma presença assídua e amiga nesses acontecimentos tão importantes para mim. A Lena continuou a aparecer, abraçamos e não consigo articular palavras porque um nó na garganta enche-me sempre os olhos de lágrimas. Regresso do Porto com um enorme vazio e uma profunda saudade. A idade traz-nos conhecimentos e agora, aos 60 anos, entendo como este homem foi tão importante na minha vida. Quando, em 1972, entrei pela primeira vez no seu consultório, não imaginava que esse dia seria o primeiro de uma longa e singular amizade. Durante anos, o Dr. Rocha Melo seria o meu médico e confidente. Ajudava-me a vencer medos, angústias e estados depressivos. Aqui em Lisboa, tão longe, falava-lhe por telefone e quando ouvia a sua voz alegre e confiante, eu ficava melhor. Sentia nele uma força que me ajudava a resolver os meus verdadeiros e falsos problemas. Muitas vezes ia de propósito ao Porto para estar com ele. O consultório, às vezes era a sala de chá do Parque de Serraldes e os belos jardins desse maravilhoso lugar na cidade do Porto. Com ele falava de arte, de ideias desta relação forte que tem com as pessoas e com isto que é o viver. Essa complicidade alargava-se à Lena e ao Pedro. Almoçávamos e jantávamos juntos muitas vezes. Ultimamente, apercebi-me que ele estava a ficar com uma saúde frágil. Os seus invernos vinham cheios de gripes e eu, a brincar, perguntava-lhe se precisava de conceitos para se tratar. Ainda estivemos juntos, com muita alegria, no mês de janeiro, na Casa da Música para ouvir o Pedro num concerto inesquecível. Reuni-me-nos num grupo de amigos e familiares. Lembro-me da Lena, do nosso querido Miguel Veiga, de muita gente que eu gosto e fazem parte dessa relação afetiva e cultural que mantém nessa cidade. O Porto ficou mais pobre, ao perder um sábio na nossa cirurgia. Um homem sempre aberto ao conhecimento, disponível para o outro, um homem de uma enorme generosidade humana. Ele sentia-se bem no meio de artistas, de escritores, de gente da cultura. A morte de um grande amigo fez-me sentir o mundo mais pequeno e mais pobre. Enquanto tiver memória, o Dr. António Rochamel continuará a viver e eu continuarei a sentir essa relação espiritual e profunda com alguém que foi tão leve e tão fundamental a 35 anos da minha vida. Lisboa, 4 de novembro de 2008. Graças a Moraes. António Rocha Melo, 1923-2007. Neurocirurgião e professor. António Nogueira de Rocha Melo. Nasceu a 11 de dezembro de 1923 na Casa da Tulha, Novelas, Conselho de Penafiel. Dr. Jorge Manassas, neurocirurgião, escreveu sobre a primeira vez que o conheceu em Lisboa, no gabinete de Vasconcelos Marques. Neurocirurgião mais velho e muito amigo de Rocha Melo. Era então aquele o tão falado Rocha Melo do Hospital de Santo António e do qual fama e feitos eram para nós noviços das artes bem conhecidos. Era bem ele na sua palavra que nos tinham dito de fácil e airosa, no seu franco à vontade, no seu olhar irrisiliais e diretos, na sua vivacidade de espírito, por vezes mordaz, mas sem malícia, mantendo na sua conversação um nível superior de raciocínio, desmentindo uma aparente superficialidade a qual não era mais, percebêmo-lo mais tarde, do que um modo subtil de aprender e melhor penetrar na personalidade do seu interdutor. Como habitualmente estabelecia assim e quase de imediato um clima isento de tensão, de real confiança, permitindo a abordagem e discussão de assuntos, por vezes marcadamente polémicos. A Abelie Vivaz, argumentador, as participações nas discussões resultavam sempre numa abordagem de maior amplitude nos termos do seu raciocínio e exemplaridade de situações evocadas. O seu colega e antigo diretor do Hospital de Santo António, Dr. Luís de Carvalho, no livro Contributos para a História do Hospital de Santo António, escreveu assim... É um personagem com um lugar marcado na história do Hospital Geral de Santo António. Foi o primeiro neurocirurgião do Hospital de Santo António e também o primeiro do norte do país, e ainda discípulo de Dott e do seu sucessor John Gillingham. O Dr. Rocha Melo regressou a Portugal em 1958 como um neurocirurgião qualificado, tendo sido o primeiro a instalar-se no norte do país, poucos anos depois dos pioneiros Almeida Lima e Vasconcelos Marques, haverem regressado para Lisboa, provenientes de Inglaterra e Estados Unidos, onde haviam trabalhado, respectivamente, com Sir Hugh Kane e Walter Dandy. O neurocirurgião e professor Manuel Aranjeira escreveu sobre Rocha Melo. Passou durante toda a sua vida muitas horas a preservar vidas e a diminuir o sofrimento humano sempre disponível. Eu gosto de gente assim, capaz de fazer da própria vida a mais bela das suas obras. As palavras do poeta Eugênio Dendrade sobre António Rocha Melo. Na página dos antigos alunos ilustres da Universidade do Porto, pode ler-se, a Rocha Melo se deve à autonomização da disciplina de neurocirurgia no ciclo clínico da licenciatura em medicina pelo Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, Hospital Geral de Santo António, que regeu entre 1980 e 1993, ano em que se jubilou. O Sr. Excelentíssimo Presidente da República, Dr. Mário Soares, escreveu sobre Rocha Melo. O professor Rocha Melo sempre foi, para mim, uma figura de referência. Em primeiro lugar, porque foi um grande médico, como todos os meus amigos médicos, com conhecimentos que eu não tenho, sempre me disseram. Um profissional distinto e considerado, um médico devotado aos seus doentes, humano e atencioso. Depois, porque foi o que sempre chamei um homem bom do Porto, atribuindo eu, Lisboeta, à qualificação do Porto o melhor sentido. Foi um homem preocupado com os outros, disposto a servi-los, fosse qual fosse a sua condição social e, sobretudo, os mais desfavorecidos. Além disso, foi um homem de cultura e de convicções. Não foi um político, mas foi um convicto democrata, com agudo sentido cívico e coerente nos seus comportamentos, com os seus ideais. Um amigo da liberdade. O cientista professor Manuel Sobrinho Simões escreveu. Com o Dr. Corino e com mais algumas personalidades médicas, de exceção, o Dr. Rocha Melo criou no Hospital de Santo António uma experiência exemplar de cidadania e de ciência clínica, que marcou a medicina e a cultura portuguesas. Na revista dos antigos alunos da Universidade do Porto, em junho de 2004, o Dr. Rocha Melo explica como entrou no serviço de Neurologia. Quando, em 1952, ainda estudante de medicina, o Dr. Jorge Campos, assistente do Dr. Corino, me animou a frequentar o serviço de Neurologia do Hospital Geral de Santo António, confesso que o primeiro contacto com o Mestre Corino me assustou. Aí estava eu, diante de alguém que tinha recebido a revista Brain com a publicação de seu trabalho. Quando este me interrogou sobre o que eu sabia de Neurologia, nada, respondi. Felizmente, a primeira impressão desvaneceu-se e, 52 anos passados, aqui estou. Mestre Corino, a agradecer o muito que lhe devo e a felicitá-lo pelos seus 98 anos. Mestre Corino de Andrade, orientador exemplar, crítico e construtivo, por vezes caústico, foi um formador extraordinário de várias gerações de médicos que trabalharam no Departamento de Doenças Neurológicas. Assisti à transformação progressiva do primeiro serviço de Neurologia e influência daquele Departamento do Progresso, científico-médico do Hospital Geral de Santo António. O aparecimento do serviço de Neurologia na organização do Departamento constituiu, para mim, um fato indesquecível. Obrigado, Patrão Corino. Nos últimos anos, o trio formado pelos médicos Castro Ribeiro, Armando Pinheiro e eu próprio, lá vai visitá-lo a sua casa, não só como amigos, mas, por vezes, na qualidade de terapeutas. Nesta última situação, quando o Dr. Corino protesta em relação ao que instituímos, o nosso argumento de persuasão é Foi assim que nos ensinou. Vou terminar com uma citação do Dr. Corino. Sempre me interessou o conhecimento e a colaboração com os outros. Conhecimento e solidariedade são os dois vetores máximos da minha vida. Mário Cláudio, escritor, escreveu assim, dedicando-o a Rocha Melo. Orfãos da fidelidade da sua presença, andamos a aprender o mistério da partida. Mas há memórias vitais, reinventoras de sentido, que anulam o lugar vazio. Eu falo de uma chama discreta, envolvente de pessoas e ideias e artefactos, que se chama civilização. E vou ficando consigo. Associação Recreativa Novolense 26 de novembro de 2016 Ora, muito boa noite. Eu, como diretor da Associação Recreativa Novolense, queria saudar a todos, e, em especial, engenheira, esposa do Neuro-Surgião, Dr. Rocha Melo. Em 2007, eu escrevi um texto A Quando a Sua Morte Passo a Ler. Não me esqueço, este desenlace era esperando. Mas isso não diminuiu a brutal sensação de perda quando a notícia chegou. Fez no dia 30 de abril de 2016 nove anos que desapareceu dentro de nós o neuro-surgião Dr. António Nogueira da Rocha Melo. No seu funeral, eu e alguns amigos representámos novelas, recordámos o seu passado, reconhecemos a família, os locais que frequentam, a sua aldeia, a sua cidade, o seu trabalho e, sobretudo, a sua qualidade como homem, como mestre e como investigador na medicina que o tornou-lhe por dedicação de e-mail de próprio no primeiro neuro-surgião do Porto e dos primeiros do país. Vou tentar abreviar, apesar de existir muito a descrever, do professor de neuro-surgião Dr. Rocha Melo, assim conhecido. Natural da frecuencia de novelas, na casa da Tulha, onde nasceu, este momento, conforme já foi narrado, especializou-se em neuro-surgia quando completou o seu estágio em Edimburgo, na Escócia, em 1957, onde aprendeu as mais solicitadas técnicas para operar o cérebro humano, dando início ao paradigma de uma maior esperança de vida. O histórico dos alunos que com ele trabalharam e com ele conviveram durante aproximadamente 40 anos, retrataram o princípio dos anos 60, quando iniciaram a sua preparação no serviço de Neurologia do Hospital Santo António, sob a direção do Dr. Corinto de Andrade. Regressava a essa época o Dr. Rocha Melo, da Escócia, onde se acabaram de preparar o neuro-surgião para, 13 de janeiro de 1960, efetuar a tão aguardada primeira operação de neuro-surgia no Hospital São João e depois começou a operar também no Hospital Santo António. Finalmente, podia o Dr. Corino deixar de pedir e ajudar cirurgiões gerais a operarem os doentes cirúrgicos do seu serviço por passar a ter uma equipa neuro-surgia preparado no centro neuro-surgico então considerado o melhor da Europa. Mantendo sempre a sua ligação aos mestres de Etimburgo, aberto a tudo o que permitisse o desenvolvimento de neuro-surgia em Portugal, estudioso e culto, o Dr. Roja Melo rapidamente se impôs no hospital, no ambiente médico da cidade, grandeando um merecido prestígio junto aos doentes da cidade dos seus pares em Portugal e no estrangeiro. É com uma amplia, saudade e serena tristeza que nos lembramos do Dr. Roja Melo indústria da família do Dr. Roja Melo da Fundação de Serralbes, Dr. Roja Melo da Liga dos Amigos do Hospital Santo António, do Dr. Roja Melo da Sociedade Portuguesa de Neuro-Cirurgia, do Dr. Roja Melo na freguesia de novelas na sua terra natal, do Dr. Roja Melo para quem pega a Nini era o seu remédio pessoal, cura tudo, o chá da bebida que sempre, um omelete, uma refeição pantaguetica. Será para todos os seus amigos sempre uma saudade e uma admiração, a sua intuição clínica especial, a sua forma suave de que teve de operar a sua abertura e estímulo ao progresso dos mais jovens, todos os membros do seu não estiveram, vão começando, que significavam, façam vocês que eu já sei que são capazes. Interessante por muito mais do que pela sua amada neurocirurgia, Roja Melo representava bem a verdade daquela frase de Abel Salazar que construía como lema do Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar, médico só sabe de medicina, nem de medicina sabe. Não foi por se entregar intensamente à sua profissão foi pelo concesso de horas e horas operar, para o esgotamento, trabalho e a sua que a sua clínica obrigava que o Dr. Ron Chanel sentiu alguma vez desejo de mais nada se dedicar do que à sua família e à sua profissão. Pelo contrário, apesar do cotidiano, do pesado que era o seu, sempre se manteve interessado e alerta para tudo o que socialmente o rodeava, afirmando a sua formação democrática nos tempos da ditadura, participava na vida cultural da cidade, sendo durante vários anos presidente da Liga dos Amigos do Hospital, ligando-se à Fundação de Serralvos, enfim, vivendo só com um médico denomeada mas também como culto cidadão da sua cidade e do mundo. É a lei da vida o que é mesmo a lei da morte. Retardado pela sua equipa, que com ele conviveu com uma vivência de vida preenchida, deixou saudades e obras, deixou discípulos e amigos gratidão em centenas e lembranças constantes nas gerações que me seguiram. Eu tive privilégio de o conhecer quando me observava, mas quem com ele conviveu mais de perto foi António da Silva de Meira, aos meu pai, quando se tornaram sócios fundadores da associação dos Amigos do Museu de Nafial da Associação para o Desenvolvimento da Freguesia de Novelas e amigos do seu amigo em momentos decisivos, sendo atribuído o seu nome a uma rua da Freguesia de Novelas. Mas o doutor Rocha Mello foi muito mais. Em 1970 foi o nono defensor dos membros da Comissão Nacional de Socorro de Presos Políticos, tendo contribuído para a libertação ou a absolvição de pena de mais de 40 presos num movimento judicial ou prisional anterior à Revolução. Foi medalhado no dia 24 de Abril de 2007 pela Câmara Municipal de Porto em reunião de Câmara de 4 de Maio de 2007 aprovado em voto de pesar proposto pelo seu Presidente da Câmara Municipal de Penafiel em 23 de Maio de 2007 os amigos do Museu Municipal de Penafiel prepararam-me uma singela homenagem e foi exatamente no último dia de 1º de 2007 que partiu foi então a imortalidade possível que Rocha Mel conquistou e que vai viver enquanto um de nós da família dos seus doentes do seu hospital dos seus discípulos dos seus amigos viver e se lembraram os restos mortais as rimesas da nova vida encontram-se em túmulo familiar no Semiderio de Novelas desde o dia 4 de Maio de 2007 foi este cidadão e amigo e mestre de medicina portuguesa o país a cidade e a freguesia de Novelas perderam não é difícil saber quem era não é difícil se ser neurocirurgião de uma maneira geral não tem heranças genéticas no entanto os valores os princípios sim ligam-nos sempre socialmente como aconteceu em 1994 nesta junta de freguesia com o seu sobrinho Rui Jorge da Rocha Melo e eu ao contrário do que facilmente faz por esquecer porque se não se interessa por ler ou escrever ou até porque não sabe fazer aprofundo o conhecimento de homens ou mulheres com um A maiúsculo ou um M maiúsculo para que permaneçam vivos na memória dos novelenses no entanto outros há que facilmente arrumam a história da freguesia de quem até a morte de alguns se torna um caminho mais fácil para outros e se borrifam para o que se diz honrando os princípios marcando a diferença não deixando que os princípios se apaguem que a memória se apague aqui fica o meu registro para que o passado não se sabe homens que fizeram parte de gente de grandes valores da freguesia de novelas Reinaldo Meirelles dois minutos passamos agora a um momento musical com o nosso habitual artista e músico Carlos Cunha meus amigos hoje estou assustado primeiro estou na presença de caras de pessoas que me dizem muito como está muita gente ligada ao meio académico acho que nada melhor que começar com um tema que vocês conhecem de novo A CIDADE NO BRASIL 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 Quero ouvir A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL